Notícia que acaba de chegar, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Rolando Alexandre de Souza como o novo diretor-geral da Polícia Federal. Ele é o atual secretário de Planejamento de Gestão da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Rolando trabalha diretamente com Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIN, o escolhido anteriormente por Bolsonaro, que foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal.